Olá, irmãs, tudo bem? Olha eu aqui novamente fazendo esse vídeo pra você, especialmente do nosso pozoli, nosso famoso pozoli que está vindo por aí, né, a partir de janeiro. Então, irmãs, eu tenho aqui uma parte, um pedacinho da lição do pozoli, a primeira lição, ela é uma lição 3x4, nós já sabemos 3x4, ela é uma lição cheia de pausa, pra vocês terem uma ideia, que aqui eu fiz um pedacinho, ela é uma lição que ela tem 5 pentagramas, lembrando, irmãs, que as lições do pozoli são bem grandonas, certo? Então, observa, irmãs, que ela veio recheada de pausa, né, olha nossas pausas agora, hein? Então, nessa lição, nós temos cocheia com barra de união, nós temos cocheias simples, nós temos pausa da cocheia, nós temos pausa do sininho, então, irmãs, observem bem, precisa aqui agora ter bastante atenção, né? Como que vai ficar a linguagem rítmica nesses grupos rítmicos dessa lição? Vamos utilizar o nosso metrônomo com 60 bpm, correto? E vamos fazer a nossa linguagem rítmica. 1, 2, 3 e 4. Ta, 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 ta. Essa é a nossa linguagem rítmica, correto? Espero ter te ajudado, qualquer dúvida, só procurar irmãs Josi no meu canal, irmãs Josi está à disposição pra explicar alguma dúvida que as irmãs têm. Se inscreva no meu canal, Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, Deus abençoe.